Eu queria que a jornalista em questão tivesse questionado o Lula sobre o arquivamento daquele inquérito ontem pelo STJ, que a gente deu aqui em primeira mão e hoje está em todos os jornais, mostrando a farsa da Vaza Jato. É incrível. Todo mundo aí noticiou de forma burocrática, mas estou esperando ainda as polêmicas. Teve gente aí, esses colunistas, gostam de agora, são os neolulistas, que foram obrigados a comentar, mas sempre lateralmente ali, sempre tentando distorcer a informação, pegando o ponto de vista do seu próprio interesse. O fato é que está cada vez mais claro que o Lula foi solto com base numa narrativa, construída com a ajuda de criminosos. Olha só. Então, a gente tem que repetir aqui. Eu estou vendo aqui o comentário seu, Soraya. Cláudio, não dê espaço no seu programa para falar desse bandido. Fique esperto. Ao contrário, Soraya. Eu acho que a gente tem que dar medo. Tem que vir aqui para quê? Para mostrar essa manipulação do discurso, para mostrar distorção, para mostrar fake news, para mostrar e rebater e ajudar a esclarecer. Porque eu tenho certeza que o nosso programa também é assistido por gente que está aí na dúvida em quem vai votar e que muitas vezes acompanha o noticiário comercial, o pessoal mais tradicional e começa a achar mesmo que a Lava Jato é criminosa e que o Lula é inocente. E todas essas outras historinhas para boi dormir que eles repetem constantemente justamente para tentar convencer você de que está tudo certo, está tudo bem. Essa turma é essa turma da frente ampla que quer voltar. Está aí agora. Inclusive, hoje ele falou, já confirmou o Alckmin. Confirmou o Alckmin. Disse que falta só o Alckmin escolher um partido. Falta eu me definir como candidato. Isso aí é só um recuo natural, porque ele não pode também fazer campanha antecipada. E o Alckmin escolher um partido. Se o Alckmin, como meu vice, me ajudar a governar, não vejo nenhum problema dele ser meu vice. As divergências serão colocadas de lado, porque o desafio mais que ganhar é consertar o Brasil. E aí, qual é o nosso papel aqui, Soraya? Nosso papel é mostrar que não tem divergência. Que o Alckmin e o Lula são farinha do mesmo saco. Que o PSDB simulava uma oposição para enganar o eleitor. Que o Alckmin está sendo investigado também no esquema do Petrolão. E aí é curioso, né, Diego? Porque você teve muito tempo aí os bolsonaristas dizendo assim, querendo atacar o Moro, com a narrativa de que a Lava Jato não protegeu os tucanos. Quer dizer, os tucanos que tinham foro privilegiado, eles foram protegidos por determinados ministros lá da Suprema Corte. Um em especial. E os que não tinham foro privilegiado foram para a cadeia, como o Beto Richa, que foi preso. Foi alvo de... Ele simplesmente alvo de oito processos. Oito operações diferentes. Oito operações diferentes. O Renan Calheiros deve estar com inveja dele. Deve estar pensando o que vai fazer para poder se distanciar do Beto Richa. O Beto Richa está aí. Livre, leve e solto, fazendo campanha. Abraçado no Dória. Então é tudo farinha do mesmo saco. Não tem diferença. Aí eles simulam a divergência. Ah, vamos se unir. Parece muito fácil para o Alckmin se unir ao Lula. Por que não? Por que não? Eles comungam dos mesmos princípios. Comungam das mesmas práticas. As práticas viciadas. Da política brasileira. Então... É isso. Né? É isso. É isso. É isso.